Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje venho ensinar como fazer esse laço lindo, perfeito, para fecha de ano novo, né? Você pode fazer agora para Natal, colocar o branco com o lurex prateado, o dourado, fica tudo muito lindo. Usar aí o branco com o prateado também, fica aí essa dica, né? Eu trago aqui hoje, nessa proposta, com a fita rosa e esse douradinho, que eu achei que ficou perfeito. Eu fiz outro laço, gostei, e decidi aqui compartilhar com vocês. Eu vi esse modelinho aqui, gente, em um canal estrangeiro, e decidi compartilhar com vocês, fazer aqui o meu jeitinho, mostrar para vocês. Espero que vocês curtam. Você pode colocar na faixa larga, na faixa slim, no biquinho de pato, mil e uma utilidades aí para você colocar esse laço perfeito, certo? Adaptei aqui essa base que eu gostei muito. E se você gostou, já deixa aqui aquele gostei no vídeo, que super ajuda o canal, me motiva a estar trazendo mais conteúdos para vocês. E eu super agradeço, tá, gente? Gratidão a todos os materiais que vocês encontram no site Estilo Fita Charmedia. Eu vou deixar o link na descrição para você adquirir os seus. E no mais, vamos ao nosso passo a passo super fácil de hoje. Só para fazer a base, não vamos precisar. Todas elas são fitas número 9 de gorgurão, 4 cm de largura. 2 pedacinhos com 24 cm, tá? E aqui, 4 vezes, também com 24 cm. Essa fita muito linda aqui de lurex. Todo material utilizado, 24 também, tá? Já selei a pontinha desse aqui, ó, fita de gorgurão a 233, certo? E aqui a gente faz isso, ó, uma fita de lurex. Essa douradinha, que é agora muito utilizada aqui para essa época. Esse ladinho aqui é o lado certo. Esse mais brilhoso. A gente vem aqui, ó, sela com cuidado, porque o lurex, ele queima muito fácil, né? E aperta aqui assim, ó. Você dá uma queimadinha e aperta. Pronto, pessoal. Aqui, ó, deixa eu ver aqui o lado que eu vou querer. Vou deixar o dourado prevalecer mais, tá? Então, deixa ele voltadinho para baixo. Você, ó, bota aqui a fita métrica. Sua fita, né? E marca aqui, ó, nove centímetros e meio. No meio aqui do dez, tá? Nove e meio. Um para um lado. E esse aqui, ó, para este lado aqui. Nove e meio. Deixa eu ver aqui um alfinetezinho bom. Nove centímetros e meio. Ajusta aqui a fita. Ele é um laço que é fácil. O iniciante consegue fazer ele tranquilamente. Pronto. Aqui, ó. Vou descer aqui essa parte maior, tá? Desce aqui, ó, para baixo. Tá? Aqui, ó. Você vai pegar essa parte desse para baixo. Joga aqui, ó. Assim. Dessa forma. Certo? Agora, pega essa parte que tá do seu lado direito e joga para lá. Para o lado esquerdo. Ficando aqui assim, ó. Dessa maneira. E para o trabalho ficar bem bonito, tá? Essa parte aqui, ó. Você joga para trás. Ó. Joguei para trás e deixa aqui até o biquinho. Tá vendo, ó? Deixa preso aqui assim. Tá? Essa parte aqui, ó. Como vocês podem ver, ele dá essa sobrinha aqui dentro, ó. Fica essa barriguinha aqui na fita. Então, eu sugiro que você não sele muito, 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 tá? Para não ficar difícil. Aqui, ó. Você faz isso. Você traz aqui assim, ó. Quando você fazer essa dobra aqui, ó. Faz assim, ó, pessoal. Ó. Quando você fazer assim, ó. Você já pode tirar. Esse excesso. Se não, fica... Vai ficar um pouquinho feio. Tá? Dá uma seladinha. Pronto. Depois que eu fiz isso, ó. Deixa eu retirar isso aqui, ó. Venho aqui, ó. Faço isso. E jogo para trás. Só isso. Joguei para trás. Ficou assim, ó. E deixo aqui, ó. Lado a lado. Tá vendo? Dessa forma. Aqui você prende com um biquinho de pato, um clipe. Ficou assim. Vamos fazer aqui o outro ladinho. Agora, vou pegar aqui, ó. O lado maior agora está voltado para o meu lado direito. Desço aqui assim. Jogo essa partezinha aqui, ó. Para cima. Deixando rente. Desse jeito. É um laço para festas. Você pode fazer todo branco. Pode utilizar o prateado, né? Ó. Pego aqui o lado esquerdo e jogo para o direito agora. Posso retirar. Tá? Prendo aqui. Essa pontinha menor. Essa pontinha aqui, ó. Deixa eu só ajustar melhor. Traz ela aqui, ó. Para o biquinho. Prende. E aqui, pessoal. Você vê, ó. Que fica assim, ó. Tá vendo? Se você não tirar esse excesso aqui, ó. Se você não tirar esse excesso que sobra. Vai dar uma diferença. Vai ficar um pouquinho feio. Não faz tanta diferença assim, mas... É visível, tá? Pronto. Aqui, ó. Você faz isso. Dobra aqui assim. E joga para trás. Só isso. Depois que você fez isso. Ajusta aqui, ó. Deixando aqui, ó. Lado a lado. E prende também. Ou um bico de pato, ó. Clipe. E ficou aqui assim, ó. E agora a gente vai alinhavar. Aqui, pessoal. Você pode alinhavar tudo junto. Ou pode alinhavar separado. Certo? Dois pontos. Aqui, ó. Terceiro. E aqui, o quarto ponto. Fiz aqui o quarto. Bem no biquinho aqui, ó. Assim. Para não aparecer a costura depois. Fiz quatro pontos. Agora eu vou fazer mais quatro. Nessa outra parte aqui de fita. A minha agulha, ela não tá tão boa. Pronto. Dois. Aqui, ó. Três e o quarto. Pronto. Fiz aqui. O outro eu vou alinhavar em off. Tá? Fiz quatro pontinhos pra cá e quatro pontinhos pra cá. Aqui a gente puxa a franze. Ó. Ficou aqui assim. Se você fizer, pessoal, com gorgurão com gorgurão, ele vai ficar mais encorpado, tá? Mas o intuito aqui foi fazer pra festas, né? Com essa fita. Já pra ficar uma opção aqui pra festa de fim de ano. Tá? Natal, ano novo. Então, eu vou utilizar aqui esse rosa porque é uma cor que sai bastante também o rosa e o branco. Eu não quis fazer com o branco hoje. Fiz aquele branco ali, né? Com o coraçãozinho. Então, eu quis colocar aqui um rosinha. E olha só, que fofo que fica. Tá vendo? Vou alinhavar esse e volto com vocês. Prontinho, gente. Ficando aqui assim. Olha só que lindo. Aqui eu já vou colar. E a gente vai fazer a base desse laço. Aqui eu tenho dois pedaços de vinte e quatro centímetros. A gente vai selar a pontinha primeiramente. É bem simplesinho. Aqui é o laço que vocês, acho que vocês conhecem bastante, né? Aquele laço gravatinha, se eu não me engano, é isso mesmo. É uma base que ficou perfeita pra esse laço. Eu gostei. Pronto. E eu faço aqui assim, ó. Passo aqui um pouquinho da marcação. Passo aqui um pouquinho também, ó, da marcação. Você verifica aí, ó, se tá certinho. Vem aqui, ó, pela frente. Coloca a agulha. Aí giro aqui pra ver se tá tudo ok. Certinho. E faço aqui quatro pontos. Dois. Aqui, terceiro. E o quarto. Quarto ponto. Tudo na linha certinho. O outro pedacinho do mesmo jeito. Prefeito, ajusto aqui assim. Pra ficar tudo igual, né? Pronto. E passo aqui pela frente. E aqui, pessoal, ajusto também e faço aqui mais quatro pontinhos. Dois. Terceiro. E o quarto. Pronto. Ficando aqui assim, ó. Dessa forma. Eu vou puxar pra franzir. Se você quiser tirar um pouquinho esse excesso aqui, ó. De repente pode mostrar. Mas aqui tá bem pequenininho, eu não vou tirar. Tá? Ficando aqui assim o meu lacinho, base. E dou aqui essas três voltinhas. Três voltinhas firmes. Olha só, gente. Ficou pequenininho aqui embaixo. Não mostra. Se você quiser tirar o excesso, pode tirar. Pronto. A base aqui, ó. Tá prontinha. Dá essa ajustada aqui nela. E olha só como ela fica fofa. Coloca aqui a minha cola já. E centraliza aqui o meu laço. Olha só como ele fica lindo, gente. Perfeito. Vai ser numa borboletinha. Tá vendo? Aqui a fitinha de dez milímetro, número dois. Biquinho de pato de seis centímetros. Já encapado. Encapa com a cola quente e a cola T6000. Pronto. Põe a cola somente aqui nesse cantinho, tá? E centraliza aqui, ó. Direitinho atrás e aguarde sair cá, pessoal. Aqui, ó. Ajusto. Direitinho. Seguro. Põe aqui um pingo da cola. Já selei aqui a pontinha. Centralizo bem aqui ao meio. Que eu já posso. Já colou direitinho ali embaixo. Não tem perigo de saltar. Aqui em cima, se você quiser colocar um pingo de cola, vocês podem colocar. Eu geralmente, quando colo meus laços assim, ou no ele com cola, eu gosto de colocar um pingo em cima do meu laço. Pronto. Aí, pressiono aqui em cima. Faço isso. Pronto. Aqui eu fiz a primeira voltinha. Vou concluir aqui a segunda voltinha. Se você quiser colocar algo pra decorar, vocês colocam. Se não, ele fica assim, ó. Muito lindo. Eu vou deixar ele simples assim. Porque se eu pensar em colocar algo, a mamãe quiser um brilho, eu posso colocar ainda, tá? Ou se quiser fazer um detalhezinho, pode fazer também pra deixar ele simples. Depois você retira toda a cesta de cola. Fica assim, ó. Esses respingos assim, a gente retira tudo. Tá? E olha só, gente, o resultado final dele. Que lindo. Olha só essa lateral. Que perfeito que ele fica esse laço. Me digam aí se vocês gostaram. Deixa eu passar logo a medida pra vocês, antes que eu esqueça. Ele fica medindo, ó. 10,5 cm. Aqui, ó. Fica 10,5 cm. Tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Atrás ficando aqui assim. Olha só que fofo. Retira todo o excesso de cola, esses respingos que houver. Vou colocar aqui na papeleta. Todo o material utilizado vocês encontram no site Estilo Fita Charmelio. Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você adquirir os seus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês.